A educação é, sem dúvida, um dos maiores desafios do governador Renan Filho. Durante a campanha eleitoral, o governador garantiu a construção de escolas em tempo integral e a valorização do professor. Numa entrevista ao vivo aqui no estúdio, o secretário de Educação e vice-governador fala sobre esses e outros assuntos, como, por exemplo, a previsão de concurso público para magistério. Veja outros destaques dessa edição. Procon fiscaliza bares e restaurantes nas cidades que vão realizar carnaval em Alagoas. Corpos do cemitério Divina Pastora serão colocados em ossuários para que cadáveres que superlotam o IML sejam sepultados. E o drama dos moradores de um conjunto simples no Jardim Petrópolis, em Maceió, que tomaram um susto ao receber o IPTU. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Olá, boa tarde. O Procon está percorrendo as principais cidades que vão realizar carnaval para fiscalizar bares e restaurantes. Hoje pela manhã, a visita foi ao município de Paripueira. Esta turista vai retornar para São Paulo indignada. Em um dos passeios que fez, pagou por algo que já deveria estar incluso. Foi deitar numa espreguiçadeira, a gente teve que pagar a diferença por deitar na espreguiçadeira. Então, assim, a gente já tinha pagado um day use do local, e além disso a gente teve que pagar pela espreguiçadeira do qual a gente ficou deitado. Para evitar esse tipo de abuso, os fiscais do Procon estão nas ruas. Em Paripueira, cidade que vai receber milhares de visitantes no carnaval, eles estiveram neste restaurante. Banheiros passaram pela vistoria. A acessibilidade também. O restaurante não tinha um cardápio em bralhe, mas oferecia um menu em áudio para pessoas com deficiência visual. Caipirosca com orlofe, 14 reais e 50 centavos. A ferramenta que onde ele vai, ele vai conseguir escolher o produto a ser consumido de uma maneira bem simples. Nenhuma irregularidade foi encontrada no estabelecimento. Com a ação, o Procon quer coibir uma série de abusos cometidos por bares e restaurantes. A consumação mínima não pode ser cobrada. A questão de cobrança dos valores de mesas e cadeiras que dispõem próximo à praia, no espaço da praia. O Procon pretende fiscalizar 30 estabelecimentos comerciais no litoral sul e norte de Alagoas neste período que antecede o carnaval. A denúncia do consumidor é muito importante para evitar a cobrança indevida. A denúncia pode ser feita pelo telefone 151. Vários estabelecimentos já foram notificados pela fiscalização. Até agora, seis estabelecimentos. Motivo? Motivo mais cardápio e a cobrança do 10%, que tem que ser opcional. O consumidor agradece. Concordo com isso daí, porque isso daí é uma coisa que tem que ser bem realizada, né? Para evitar abuso. Evitar, com certeza. Com certeza. Veja só que situação complicada a dos moradores de um conjunto no Jardim Petrópolis, aqui em Maceió. O conjunto é simples, o bairro é popular e o apartamento tem apenas 42 metros quadrados. Apesar disso tudo, a prefeitura classificou o imóvel como de alto padrão. Resultado? O IPTU veio lá nas alturas. Acompanhe agora com Sabrina Scanone e Luiz Uchoa. Uma parte dos moradores deste condomínio, no Jardim Petrópolis, está inadimplente com o IPTU de 2016. A cobrança deste ano já chegou e muitos moradores não pretendem pagar. Isso porque o valor cobrado, cerca de 450 reais, está muito alto para o tipo de imóvel em que eles moram. Está muito alto, minha filha. Está muito alto, eu não tenho condição de pagar, não tenho de onde tirar. As coisas estão tão ruins para a pessoa pagar tanto, 400 e tanto. A bronca dos moradores é com um padrão definido para cobrança. O condomínio Parque Petrópolis está classificado como médio-alto. Quem mora aqui contesta, já que é um residencial simples em um bairro que não é considerado nobre e os apartamentos têm apenas 42 metros quadrados. Vieram aqui, reavaliaram, mas não tem respaldo e cobrança chegando. Segundo ainda moradores, a síndica foi orientada a procurar a antiga SMCCU para solicitar uma reavaliação do habits, já que o padrão está definido no documento. No processo, consta que o condomínio tem elevadores e até piscina, o que não existe no local. Quero deixar claro que ninguém aqui quer isenção, não quer deixar de pagar. Todo mundo quer pagar o seu imposto, usufrui do poder. Então, que a gente pague o correto, o justo. Enquanto a prefeitura não resolver essa questão do habits, os moradores daqui do Parque Petrópolis não vão pagar o que está sendo cobrado. Procuramos a Secretaria de Economia, o coordenador de atendimento não tinha conhecimento desse caso e consultou o sistema. Foi constatado que há moradores inadimplentes e que o padrão definido realmente é o médio-alto. A SEMEC orienta a população que questiona o valor cobrado do IPTU e tem problema semelhante ao do condomínio Parque Petrópolis a procurar a Secretaria de Convívio Social. O que deve se fazer é requerer junto à SMCCU a reavaliação desse padrão para que, em caso de erro ou caso de incorreção, se comunique à Secretaria de Finanças e nós façamos novo lançamento com os dados corretos do imóvel. Promotores de Justiça e o Governo do Estado entraram em campo para combater o turismo sexual e a prostituição infantil. A campanha está sendo realizada em locais com grande fluxo de turistas e o alerta para o aumento no número de casos ocorridos no Carnaval. Onde tem movimento, lá estão eles, orientando todo mundo a combater casos de abuso sexual de menores. A gente vem conscientizar e alertar do crime que é o abuso contra crianças e adolescentes. Com certeza. O Fabián abraçou a causa na hora. Para tudo que for ajudar a população e ajudar os turistas, a gente está aqui com as portas abertas. Apesar de não estar na rota do turismo sexual, a ideia é manter o Estado fora desse ranking. Por isso, o alvo no primeiro dia de campanha foi a Orla. Porque aqui tem uma grande movimentação de turistas, já estamos recebendo vários turistas, então já para conscientizar e alertar que o Estado está de olho à campanha de prevenção a combate à exploração de crianças e adolescentes. Pedestres e hotéis não escaparam das abordagens do Estado e Ministério Público. Nós estamos divulgando o Disque 100 do Ministério da Justiça para que a população possa denunciar. Dados do Ministério do Turismo apontam que em época de grandes eventos, os casos de abuso sexual envolvendo menores sobem em todo o país. Para se ter uma ideia, em todo o ano de 2016, 17% desses casos foram registrados durante o Carnaval. O número de inquéritos policiais desse tipo de crime, ele tem aumentado. E é a nossa responsabilidade tentar coibir, minorar, evitar. Até sábado, aeroporto, rodoviária e avenidas serão visitados. E com as portas fechadas para este tipo de crime, o setor do turismo também agradece. Isso daí é algo que no Brasil, no mundo, isso daí tem acontecido muito. E por isso que é muito importante essas ações serem, e não só agora durante o Carnaval. Tem que ser ações o ano todo. Não deixe de ver ainda hoje uma entrevista ao vivo com o Secretário de Educação do Estado, o Vice-Governador Luciano Barbosa. E a seguir, corpos serão exumados para dar lugar a cadáveres que lotam o IML. É logo depois do intervalo. Até já.